MÚSICA Boa noite, caros telespectadores Hoje é sexta-feira A gente vai ver Os legares momentos da semana Que não foram pro ar Quinze minutos fora do ar O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Gente, tem gente no meu banheiro Bota o banheiro de novo pro Vida Aqui, eu não estou acreditando Olha a galera ali Aquilo ali Que estilo ali Meu Deus do céu, obrigado Que coisa impressionante Porque tem várias palavras ciganas aqui pra mim Mas uma delas me chamou a atenção Que amor Na língua dos ciganos Em Romani Que é Cambulim Cambulim Quer dizer, em todas as línguas você tem um amor bonito Amor Love L'amour L'amore Cambulim Quer dizer, cambulim É, meio bruxante, né? É um pouco bruxante Chimbire Aguante Pachivalinha Donzela São coisas Clóvis na bochecha de dia O que é o que está parecendo um maloqueiro De torcida do Palmeiras Tá parecendo Vai lá Opa merece aqui Oê Porco Oê Porco Os alibertadores Obstressão Tem que jogar com a cansa Com o coração E o Luxemburgo Ele usa terno Mas é um mer Ok E a Bina A Bina A Bina É, exatamente E a Bina Muito bom Outro e-mail Maurício Machado De Jaboatão dos Guararapes Adoro esse nome Pernambuco Ele é fã da gente Que legal E gostaria de ver o Marcelo Imitando Galvão Bueno Narrando Fórmula 1 Vem amigos da Rami TV Estamos aí narrando uma Fórmula 1 Lá vai amigo Olha aí Olha Jason Button Primeiro lugar Vem amigo Medalha de ouro amigo Pode Vem vamos agora Meia hora depois Depois de malhação Estamos de volta Só pra ver ele chegando Lá vem ele Vai cruzar a linha de chegada Com sua Brasília 84 Ele vai Quebrou Rubinho Rubinho Quebrou amigo Depois da malhação É isso aí Aí não chegou nem o Rubinho Coitado Rubinho Agora Coisas que não tem mais CD Não tem mais CD Nem vinil Só aqui mesmo Totalmente anos 80 Esse vinil Parece a Nossa querida Musa Fantástica Que eu esqueci o nome É ela? É a Musa Fantástica gente? Não Patrícia Poeta não A Vera Pô gente Vocês são louco Como é que eu nomeo Aquela mina Não sei Aquela atriz Loura clássica Brasileira Que agora tem um robô Que tal assim Vera Fischer É a Vera Fischer? É a Vera Fischer? É para você ter saúde Né rapaz Ah meu Deus Eu queria ir passar um careca Tu fala para ele assim Cabelo Ele não tem aquilo Ah mas ele nunca mais vai ter Saúde você vai ter algum dia Passa a Maísa E fala assim para ela Infância Ela perdeu a dela Ah essa é verdade São coisas que Essa é verdade Andressa Meu bursinho blau blau de brinquedo Vou contar para você um segredo Só você mesmo para me aturar Ai esse meu coração tão vadio Se amarrou nesse corpo macio Ela quer é me fazer pirar Se fosse hoje em dia já teria uma sacanagem Pega no peitinho Pega na bundinha Desce na mãozinha Desce no bundinho Essa época era tudo bonitinho Veja aqui Ela quase me leva a loucura Ela tem sabor de aventura Todos dizem que ela é demais Hoje em dia tem sabor morango Sabor maçã Sabor melancia Sabor mamão Se cremarem a mulher mamão Vira creme de papai Eu já perguntei isso Pergunto de novo Tá bom porque esses ciganos Esses ciganos Eles não são nada na minha vida Porque eu tenho uma carreira Eu fiz todo o eneco de escravizório A chorar entendeu E eu não estou bipolar Eu não tomo remédio Andressa eu te amo Eu não faço isso Sempre passei em minha casa Mas que bagulho louco esse da estação Isso não faz sentido não O aquecimento global vai acabar contigo E meu irmão A calota polar vai descongelar E aí o Charlie Brown vai acabar Vai acabar a estação E esse é o Lord Byron O cara que morreu com vinte e poucos anos de idade Depois de muita boemia né Pois é Quando a Nico me largou Eu fui lá pros bares de jazz e tal Eu fiquei lá tomando um scotch whisky Nossa senhora Tá na força Coisa complicada Bom temos aqui um outro assunto Que por e-mail nos pedem aqui Que eu esqueci completamente Qual era Ah tá aqui Sim é verdade Então podemos fazer um corte aí Fabio Arantes assim Muita coisa que mudou Os brinquedos eram da estrela Não eram da China Né Na verdade não era nem da Tailândia Não tinha as crianças miseráveis Trabalhando na Tailândia Oh I'm working this ball To get 10 cents an hour If I work tonight 10 hours by day I can get a dollar by day It is very good for me I think I'm going to work for a Reebok Because they pay one cent more Instead they beat us Ok é muito triste tudo isso né Então seus moleques aí Vocês estão querendo mandar os vídeos aí Pro mtv.com.br 15 minutos É isso aí Edir É você do 15 minutos É isso aí mesmo É isso aí É então Então o negócio é o seguinte ó Vamos caprichar e mandar uns vídeos decentes Com essa parada aí Estão entendendo História rapidinha Era uma vez um rapaz chamado Inácio Inácio trabalhava numa fábrica de bastões de beisebol Até que um dia um acidente infeliz mudou a sua vida Cadê o braço dele que não apareceu Meu braço Meu braço Não encaixa Não encaixa O que farei Olha e veja a expressão de dor dele Ah rapaz Esse aí até que ficou maiorzinho O que você achou desse último aí Edir Olha só Tá vendo O cara é sempre muito sincero nos seus comentários É isso aí Continue mandando esses vídeos aí E tchau pra vocês Já lá Então Cara Eu inclusive vou Eu vou dormir ali no corredor Cara Eu vou dormir com o zelador Porque O zelador me compreende Eu chamo o zelador de Andressa Inclusive ele não E não é bem por aí Porque atacam 40 minutos depois Você vai ficando bêbado Uma hora depois Mais um risco Duas horas depois Você tá se acabando de beber Tá mal aí né A gente valeu 15 minutos Vai ficando por aqui A gente volta amanhã Mais uma vez Nico Volta pra mim Nico Andressa Porque lá Se vocês jogaram War Tu já jogou War É como O cara que tá dominando a Europa A Oceania Todos atacam ele É um complo Isso O que tá acontecendo Vocês todos ciganos Olha vocês Realmente cara Olha Eu quei pros ciganos Eu porque Adriana Adriana Que Adriano Que Seu doidão Tchau gente Valeu Valeu Um abraço aí Até mais aí Obrigado pela audiência E o pessoal do Recreio dos Bandeirantes Valeu Tá achando que eu sou lá Que é E o pessoal do Recreio dos Bandeirantes